Ela tá toda apertadinha, toda apertadinha, ela tá toda apertadinha, toda apertadinha Sequência na bucetinha, 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 sequência na bucetinha, bucetinha, bucetinha Ela tá toda apertadinha, vem, o Anderson do paraíso quer ver tu dar uma palinha Ela tá apertadinha, tá toda apertadinha, sequência, sequência na bucetinha Sequência, sequência, sequência na bucetinha Ela tá apertadinha, tá toda apertadinha, sequência, sequência na bucetinha Sequencinha, sequencinha, sequencinha na bucetinha Então vem, então vai, pode ir No bucetão da charmosa, minha piroca entra e sai No bucetão da charmosa, no bucetão da charmosa Vá por bem, vá por vai No bucetão da charmosa, minha piroca entra e sai Vapo vem, vapo vai, vapo vem, vapo vai No bucetão da charmosa, minha piroca entra e sai Vapo vem, vapo vai, vapo vem, vapo vai No bucetão da charmosa, minha piroca entra e sai Trepa trepa, pula, pula, quica na pica sem dó Trepa trepa, pula, pula, quica na pica sem dó Ela falou pais amiga que minha piroca é melhor Oh cotó, oh cotó, oh cotó, oh cotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Fica de quatro, eu boto, fica de quatro, eu boto Poco, poco, pocu pau, pocu, pocu pau, pocu, 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 pocu Vem por cima que eu boto, vai de quatro que eu boto Vem de lado que eu boto, pocu, 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 pocu Mandem, mandem pra essas piranhas, sua porra Lucilandesão do paraíso Por favor, executa uma concorrência, essa é foda porra Música